Olá, Kids! Hoje vamos conhecer Bee, the cat. Bee, o gato, é uma história de Eliette Canese Marino e Rita Blange de Faria. Olhem só que lindo esse cat, que lindo esse gato. É o Bee. Bee quer conversar. Ele acordou muito cedo e quer conversar com seu melhor amigo. Miau, miau! Bee acabou acordando seu amigo. Olhem a caminha do Bee. Está escrito o nome dele, Bee. Ele acabou acordando seu melhor amigo. Então, o seu amigo levantou. Andou pela casa quando, de repente... Miau, miau, miau! É o Bee de novo! Agora, Bee quer milk. Milk é leite. Olhem só! Aonde? Vamos colocar o milk do Bill. Tem ali um pratinho escrito Billy. Ok! Yes, Billy! Então, seu amigo vai colocar leite para o Billy. Olhem só! O pratinho escrito Billy e o leite sendo derramado. Agora, a Billy vai poder se alimentar sossegado. Como é bom cuidar bem dos nossos animais de estimação! Bye, bye! Não! Não! E aí E aí E aí